A justiça, Tribunal do Júri de Samambaia condena os irmãos Fabrício Ferreira e Mateus Ferreira pelo assassinato de Alejandro Alves Batista. Fabrício foi condenado a doze anos de prisão por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa. Mateus teve o crime desclassificado para lesão corporal e foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão. O crime aconteceu em julho do ano passado em uma barbaeria que tem sinuca. Após discussão no jogo, a vítima foi atingida com golpes de tesoura. Mateus segurou o Alejandro para que o irmão não errasse a tesourada. Os irmãos vão cumprir a pena em regime fechado.